E deixa de chiquei Que a sociedade popularizou Mafoá é diferente Foi lá no subúbio Mas hoje acabou Feira era todo dia Comprador era freguês Mafoá era domingo E tinha de lenço a galinha P3 Mas ninguém comprava nada Era jogo, era festa bonita demais Foi no Rio de antigamente Hoje o mafoense saiu de cartaz Oh, deixa de chiquei De me dar, me dar Pó não é poeira Assim como feira Não é mafoá Deixa de chiquei Deixa de chiquei Oh, de me dar, me dar Pó não é poeira Assim como feira Não é mafoá Eu tenho cheiro de maldade Falou tanta coisa Que ninguém manjou Eu não sou de brusoganga Não tenho maldade Nem sou falador Você tem essa mania De não ter opinião O seu caso é maioria Mas passa distante Se ver multidão És um mestre em arte Difícil só anda na cola De quem manda Mas eu não sou de brusoganga Eu não sou de brusoganga Sou de madrugada De samba e de paz Oh, deixa de chique, de me dar, me dar Oh, não é poeira, sim como feira, não é má voar Oh, deixa de chique, de me dar, me dar Oh, não é poeira, sim como feira, não é má voar Tem um cheiro de maldade, falou tanta coisa que ninguém manjou Eu não sou de brusundanga, não tenho maldade, nem sou falador Você tem essa mania, de não ter opinião O seu caso é maioria, mas passa distante, se vê multidão És um mestre em arte e piso, só anda na cola de quem manda mais Eu não sou dessa jogada, sou de madrugada, de samba e de paz Oh, deixa de chique, de me dar, me dar Oh, não é poeira, sim como feira, não é má voar Deixa de chique, deixa de chique, de me dar, me dar Oh, não é poeira, sim como feira, não é má voar Deixa de chique, deixa de chique, de me dar, me dar Oh, não é poeira, sim como feira, não é má voar Deixa de chiqueira, deixa de chiqueira